F.S. Dupla que FUSAPEDESSE, ENTÃO TOMA LÁ Cato Rosa acaba com o mistério, sou muito sério, não é brincadeira Põe a dançar a família inteira, um intervalo e você é junto Uaiaiá, chavalos me botem a bala Divacarivendo ou rompendo, mostrando o meu talento Estreguesso, Produções, Nova Produtora E o Bipoladora, Uaiaiá De Tequilambu a meio gás Pra te atar, pra te dar, você não vai aguentar Pra te atar, pra te dar, você não vai aguentar Então toma lá Eu sei que eles Não fatica Pra te nascite E no queijo Pra te atar, pra te dar, você não vai aguentar Pra te atar, pra te dar, você não vai aguentar Então toma lá Uaiaiá Eu sei que eles Uaiaiá Não fatica Uaiaiá Pra te nascite Uaiaiá E no queijo Uaiaiá 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 E volto com a nova proposta E volto com a nova proposta Cada boca, rodas, pipoca Sou pequenina e atrivida Respeito esta voz feminina Fonte de inspiração das galina Foi ruína Nunca serei esquecida Porque agora é nova dica Pra te atar, pra te dar, você não vai aguentar Então toma lá Pra te atar, pra te dar, você não vai aguentar Então toma lá Uaiaiá Eu sei que eles Uaiaiá Não fatica Uaiaiá Pra te nascite Uaiaiá E no queijo Uaiaiá Pra te atar, pra te dar, você não vai aguentar Pra te atar, pra te dar, você não vai aguentar Então toma lá Uaiaiá Eu sei que eles Uaiaiá Não fatica Uaiaiá Pra te nascite Uaiaiá E no queijo Uaiaiá Dente é só ritmo Weatherflow A batida é tipo fogô Saborosa no microfone Entre o dente, foi diferente Soco o dente Saibas quer que você emagrece É filhese Dupla que você apetece Fizemos o que o corpo gosta Esta é a nova proposta Respeita o trabalho chamado Pra aquele que sempre falou Saborosa já tu mostrou O flow O show Respeita Uaiaiá Uaiaiá Pra te atar, pra te dar, você não vai aguentar Pra te atar, pra te dar, você não vai aguentar Então toma lá Uaiaiá Eu sei que eles Uaiaiá Eu sei que eles Uaiaiá Uaiaiá Não fatica Uaiaiá Pra te atar, pra te dar, você não vai aguentar Uaiaiá